E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal, Rimas Flow HD, bora lá reagir às batalhas, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs rapaziada, então bora lá reagir às batalhas absurdas e insanas rapaziada, só bora, só bora, só bora, só bora, peraí Boa, já tá tudo arrumadinho, bora aqui configurar aqui, beleza O que é isso? Ela já foi indigente Se fosse na linha do tempo Você errou no passado e estou com certeza no presente Só que você não se importa Hoje eu faço a improvisada Falando de escola, sua rima além da bola Eu lembro de todas as minhas letras na folha de papel rasgada Da hora, da hora Boa 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 Isso que eu vejo, mano, rap é o desejo, eu não sou Judas, então não tem beijo, eu não assino contato, eu sou chato na minha frente, um rato, eu te ofereço um queijo, por que quando você pega o queijo, você vai cair dentro da armadilha, a diferença entre eu e você, você tem funcionário, eu tenho minha família, eu tenho minha família, eu também tenho minha família, eu também tenho minha quadrilha, minha mulher, meu pai, minha filha, você entendeu? Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Da hora, da hora, da hora, da hora. Eu tô em casa, casa não vim, pois se a casa é minha, se a casa for à rua, aí você vai sacar, nego, você é um demente, vai ter que pagar o aluguel, e o aluguel nasceu. Uau! 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 Mas eu faço por amor, e quando a Zima era inteligente elas não tinham valor. Ae, sem maldade, causou o seu fim, eu apenas adaptei o jogo para mim. Uau! Mano, uau! Você tá ligado, porque mano, eu faço improvisado. Quando não tinha valor, eu mandava. E você só ganhou dinheiro em cima de quem não valorizava. Gostei dessa batalha, rapaziada. Maneiro, maneiro. 3, 2, 1, Rima! Ae! Uau! 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 Uaaaaaaah! Uaaaaaaah! Mano. 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 Caralho, fala merda! Sinceramente, eu não reclamo. Não quero mais rir uma putaria, acabei. Vibre, rima, mano. Sinceramente, senhor monstra, vamos pedir terceiro porque o Suí Tumano ainda tem que ouvir muita respostas. Resposta! Ok! Mais em 3, 2, 1, a vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Você não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso você não compreendeu? De tanto falar que os outros estão no bolso Hoje você acaba parando no meu caralho E é bate e volta, tá? Venha! Vai me guardar no bolso, ó Olha que ridículo Mas aonde que cê vai guardar minha gima Minha inteligência, meu dente e meu título? De olho abassou, mano Ei! Não adianta reclamar não, ô arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim! Manda um pix pro jurado Jamais vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Manda um polém Que esgargar no meu bolso A sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, cuzão? É um desafio jurado Cirrado, hein? Batalha cirrado Desafio de Deus Depois do ser amassado É! Pode me olhar com essa cara de deboche Bato em você Bato pra o M Bato pra o O Bato no Norte Ué! 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 Agora eu entendi, mano Ué! Ué! Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva o Madu É pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta Guria maçã, mano Da hora, da hora 3, 2, 1 Rima Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lá pidando e te mostrando cada detalhe Sabe, meu mano Que o nome disso é freestyle Eu não tenho rima de suporte Eu tenho título com postline Vira o que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é misso inteligente Ele só se cresce como homem Se estiver na frente de criança O cara do 10 anos de corre Tá beidando na minha frente Só rima de bocada Você é meu saco de bocada Cê sabe? Eu sou da tropa do Leleu Mas tem criança e tô apoiando mais do que o Shabo é Mais que o Shabo é Da hora, da hora, mano Batalha acirrada e insano Mano Mano Bora lá, bora lá Falar sobre as Batalhas Bora falar, bora falar Peraí Rapaziada, essa última batalha aqui foi da hora demais Guri vs Johnny, rapaziada A batalha aqui Muito, muito, muito acirrada Guri vs Johnny Cara, é difícil Mas acho que pra mim realmente deu Guri Mas o Johnny rimou muito, tá ligado? É... Brenos vs Devilzinha Cara, também Outra batalha acirrada Gostei muito dessa batalha Brenos vs Tavim também Insana Essa edição insana da Batalha dos Estudantes Aqui teve algumas rimas que eu gostei do Barreto E a primeira batalha que eu gostei muito foi do Lino MC, rapaziada Lino MC vs Dupree, mano Foi da hora também, rapaziada Então é isso Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like E eu agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto É nóis Falou